Vamos brincar de chupisco. Chupisco? Descendo até o chão, fica bonitinho. Aqui tem sedução. Quando o homem quer trair, ele não se intimida nem com a mulher famosa. Você gosta de pera? Adoro, cara. Pegaria pera? Eu pegaria na hora. Ele deixou com a pessoa errada, ele tá brincando com a pessoa. E a vocação pra ser cara de pau é garantida. Fala, amor. Que mulher, meu. Você sabe que são as pessoas, eu amo só você. Eu liguei pra ele, João. Safado, eu ligou pra minha mulher. Teste de fidelidade inédito neste domingo, nove e meia da noite.